Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e... Ah, meu Deus do céu! Galera, o que é isso? Manos do céu! Acabou de ser revelado o thriller, né? De revelação... É revelado? De revelação? É isso aí! De Shang Tsung, o personagem que eu mais esperava no Mortal Kombat 11 e agora não é mais lenda. Agora é real! E ele está literalmente impecável! Netherrealm fez um trabalho inacreditável no personagem. As expressões, as falas, né? Cara, ficou tudo muito bom! Tudo muito bom! Prestem muita atenção! Vejam o trailer atentos, né? Porque quem assistiu o filme de 1995 vai se deliciar! Existem referências daquele filme por todo o gameplay! Ou melhor, por todo o trailer, né? Galera, é rapidinho esse vídeo! Estou passando aqui mesmo para que vocês vejam, né? Porque eu acho que o mundo inteiro já viu! Mas caso você esteja desatento e é inscrito aqui do canal, eu gostaria muito que você visse! Porque esse, com certeza, vai ser um personagem que o Liu vai trazer muito gameplay com ele aqui, tá bom? Então, já preparem aí a pipoca e fiquem com esse incrível trailer de revelação de Shang Tsung! Eu vou tormentar você para o eterno! Faça o seu pior, Shang Tsung! E agora, taste of things to come! Fight! Your soul is mine! Fight! 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 Finish him! Fatality! Shang Tsung wins! Your soul is mine. Fatality! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos e contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! E aí